Parelaça com o Pathy! Pathy! Como é que é ser menino? Ai, porque eu sou muito... Eu sou muito alta! Olha, só 1,53, cara! Menino, menino! É legal, é legal, a gente... A primeira vez que eu te vi foi o Justin Biba. Todo mundo aqui em casa, as crianças só assistia isso, cara. E o engraçado é que quando a gente ganhou o prêmio da MTV em 2010, a gente subiu no palco, agradeceu e etc. E a menina foi dar fitinha pra festa VIP, gente famosa, e aí ela deu pro Medeiro, deu pro Cadori, e aí eu fiquei parada. E ela, então, cadê o menino que participa? Ele não pôde vir. E eu fiquei assim, de vestido, olhando pra ela. Então, aqui sou eu. Aí ela, cês juro? Eu falei, juro. E foi assim durante muito tempo. Muito tempo. Até hoje alguém vem pra lá. Mas graças ao Justin Biba que você se despontou, né? Graças ao Justin Biba, na verdade. Obrigada Justin Biba por ser verdinha. No mundo é o YouTubístico, né? Foi. Cara, eu nem sabia que ia dar tão certo. Não, mas Deus tá aí até hoje, cara. É, então, deu certo pra caralho. Então, se você tá querendo fazer alguma coisa, se veste menina, se veste menino. Mas não ficou com fama de sapata, não? Fiquei, não. O meu público, hoje em dia, até depois de ter saído do galo, ter montado meu canal, eu tenho muito público gay. Muito. Tanto menino quanto menina. E eu acho isso muito bacana. E é muito engraçado. Porque as pessoas vêm, aí você olha de longe, né? E fala, ih... O viadinho, ele olha... Ai, tia, eu adoro o seu programa. Adoro o seu cabelo. E fala, ai, que bom, que ótimo. E já teve menina que tentou me agarrar em evento. E elas viram, ai, me dá um beijo na boca. Assim desse jeito? Passando sinal? Eu já fui agarrada na balada por uma menina. A menina veio e me deu um beijo na boca. Deu mesmo? Ela correu. Enfiou a língua ou só foi uma beijada? Não, eu fiquei, né? Fiquei assim, sem saber como reagir. Mas eu tenho muito público gay. Não sei se em função disso. Mas é um povo tão legal também, viu, meu? São, são muito legais. É um povo pra frente, assim, né? E você é do Sul, né? Sou. Por causa disso, eu vou te fazer um negócio. Que eu vou fazer um pesto aqui, de pinhão. A cara dela curte de pinhão. Hum, eu tava aqui. Hum, pinhão é muito bom. Mas esse não tá sem sal. Foi cuidado sem sal. Aliás, tem um presente pra você, cara. Cadê o presente? Tá aqui, ó. Olha! Um saco de pinhão, cara. Comerei pinhão eternamente. Mas não sai pinhão. Eu cheguei aqui em São Paulo e é agora que... Obrigada, Jô. Obrigada, seu esposo. Obrigada, seus filhos. Obrigada, família. É nóis, né? Eu cheguei aqui em São Paulo e eu já fui procurar pinhão. E pinhão ou é muito caro e tá velho. Ou você não acha pinhão bom. Não acha. Eu acho que só acha agora nessa época. Eu comprei 20 quilos, tô me livrando uma parte que você vai perceber. Os 25 já estão comigo, entendeu? E assim, nessa onda do pinhão, começamos mais um Panelaço. Vamos fazer, hein? Vamos fazer, então. Só que eu queria saber de você, cara. Do começo lá do galo frito, como é que funcionava a estrutura da parada, meu? Cara, eu era estagiária, né? É. Estagiária sofredora, que limpava o chão e arrumava a roupa dos meninos. Aí fui aparecendo aos pouquinhos. Foi tipo, opa, mamão aqui. Aí eu abraço ali, entendeu? Foi tipo meio assim. E aí um dia eles me convidaram pra trabalhar. Trabalhar. E era só nós três, né? E foi durante muito tempo. Agora tá só os dois, né? O Kadori Mederi. E era muito legal. Mas é uma coisa tipo, você é uma menina que convive com meninos, então você não é uma menina. Você é tipo, ah, TPM, ah, até parece, zoada, gorda. E aí eu tipo... Baixinha! Dentuça! Meu Deus, seu cabelo tá horrível hoje. O que que você fez? Eu, nossa! Porra! Ele não tinha nem dó nem pena. Mas foi assim durante cinco anos e era muito legal. Cinco anos no galo frito, virou? Virou. Ganhou dinheiro, ganhou dinheiro. Ganhou, ganhei. Ganhei. Ganhei pra caramba. Não, não, né? Ganhei o suficiente pra botar silicone. O salário... É verdade, é verdade. Isso aí é uma polêmica na sua vida. É o seu dado do Olabella, né? É! É, o meu dado do Olabella é... Não é considerado despeito na internet. Mas o pessoal enche muito saco com essa história ainda? Enche? Enche? Opa! Você não tava falando que as pessoas reviram? Reviram. O passado, tudo bem? A pessoa, ela vê o vídeo, ela não vê nem que ano que é o vídeo. Eu nem uso mais, eu não faço... Eu não sou mais aquela pessoa. Sim. A pessoa vai no meu Twitter e fala... É! Mostra os peitos! É mais água. Você não fica indignada hoje em dia com o cara disso, cara? Eu fico... Porra, por quê? Por quê? Mas porque você não mostrou aquela época. Mostrei. Você mostrou? Chegou a mostrar? Mas por quê? Por que você não chegou a querer mostrar os peitos assim? É porque a gente fez uma promessa, que se o Justin Bieber chegasse a um milhão, a gente... Eu ia mostrar os peitos. E chegou, passou. E é aquela coisa... Sabe aquela coisa idiota que você fala? Sabe? Tipo, você fala no impulso e pensa assim, capaz, isso aí nunca vai chegar. Que merda, cara. E não chegou mesmo. Já passou há muitos anos. E você não mostrou? Não vai mostrar? Não. Eu mostrei numa... Tipo, não era num hangout, mas era tipo, ao vivo assim. E tinha dois selinhos do galo frito, assim, no peito. Ah, tá. Você colocou os bicos, né, meu? Porque tem que ter um mistério. Um mistério. Mulher pode mostrar o peito. Você pode mostrar o peito. Você não pode mostrar o mamilo. Um bico? Mas por quê, cara? Exato. Não sei. É uma coisa que se instaura. É uma coisa bem estranha. Mamilos. Mamilos. Mamilos são polêmicos. Caramba, cara. Eu vou começar aqui a fazer o barulho. O que você colocou? Eu coloquei aqui o pinhão. E vou colocar aqui o peito. Acho que não era assim. Acho que não era. É assim, cara. Olha, pronto. Olha lá. Vivendo e aprendendo. Olha só o cheiro desse negócio, já que já levantou aqui, Paty. Olha só. Ai, que cheiroso. Que delícia, cara. Aproveitar aí, né? É, pô. Mas esse negócio de mostrar os peitos e não mostrar, meu, vai ser cobrado o resto da sua vida. Pra sempre. Vai ser cobrado pra sempre, cara. Alguém, um dia, eu vou estar com 80 anos, a pessoa vai achar. Que não vai, né? Se não existir mais internet, vai achar lá. Ou eu colocar silicone nos peitos? Cara, não. Não? Não. E eu sempre indico pras minhas amigas. Eu adoro, porque mulher tem disso, né? Mulher tipo, ai, deixa eu ver, deixa eu pegar. Nossa, com quem que você colocou? Você já fica... Eu tava trabalhando no segundo dia. Eu fui almoçar no shopping depois da cirurgia. É mesmo, cara? Ah, eu acordei, tipo, lá de boa. Falei pra ele, ó, o que que eu posso comer aí? Ele falou, ó, você não pode tomar café, nem refrigerante, né? Por causa que dá gás e você vai tomar muito remédio e tal. Mas o resto... Por que tem que haver os gases com o peito? Então, é porque assim, ó, a gente tá cozinhando, não vou falar disso. Pode falar. Mas você fica constipada, porque você toma muito remédio. Sim. Então, tipo, se você come muita coisa gasosa, aquilo ajuda você a ficar mais constipada ainda. Sim. Ainda constipada aqui, constipada aqui. Não, constipada aqui. Aqui pra peidar, você tá falando. É, exatamente. Você não pode peidar. Eu tomei uma cartela de remédio pra isso. Se peida, dói os peitos. Não, é porque você toma muito remédio. E o remédio que é... Eu não sei... Olha o papo que tá rolando. Exatamente. Tem uma pira, porque o cara abre, daí entra gás, tipo, entra ar, daí depois o ar desce. É uma parada meio sinistra. É bem sinistra aí. Mas eu recomendo. Eu fui almoçando shopping, comi um sanduíche natural e fui pra casa ser feliz. Que ótimo, cara. Você viu que hoje em dia não é mais moda ter peitão, né? É. As mulheres estão cobrando a volta do peitinho, cara. Quem era feliz com isso, né? Eu lembro de uma época, antes do peitão, a moda era tirar peito. Então, já teve. Já teve. Já teve. Eu tenho umas amigas minhas que já fizeram cirurgia de redução de seio. Que acham feio ter peito muito grande. E ficou feio, porque o bico ficou chupado pra dentro, cara. É, fica uma coisa meio estranha. Não, fica muito estranho. Fica aquele mamilão, sabe? Não, porque eles tiram também, eles fazem um T assim, né? É, quando faz... Olha o papo! Olha, eu não entendo de redução de mamilos. Não, não, redução de mamilha é foda. Olha, tem gente que faz, porque tem gente que tem umas aurelas assim, que é uma mortadela. Não, é umas rodelas de tomate gigante, assim. É horrível. É feio demais, gente, né, cara? É feio, feio, feio. É feio demais, né, cara? E quando você vê um pornozão com uma mulher assim, você fica tipo... Puta, não é legal, né? Pornozão com as mulheres com as rodelas de mortadela, de bico, cara. Vamos continuar aqui o nosso peço, que tem o cheiro... E aí você tá colocando azeite, colocando azeite. Tô colocando azeite e... Olha lá, já tá. Você tem que me explicar, João. Eu tô aqui olhando. Pô, meu, mas aqui é tudo na mãozada. Qualquer hora eu vou fazer, eu vou fazer em casa. Pessoal, eu tô batendo no publicador, tá vendo? Aí, mas olha, o cheiro é tão bom. Meu, o cheiro disso aqui é muito bom demais, cara. Sabe que eu odeio, eu sempre vejo coisa de culinária quando tô com muita fome. Agora sim, esse programa aqui não é objetivo ensinar ninguém a fazer. Isso aqui é só um, saca? Uma razão de você estar aqui conversando comigo. Claro, porque daí a visita vem aqui, come, faz um papo, gosto muito, gosto muito. Aliás, o seu marido veio aqui. Foi uma catástrofe. Não foi, até que foi mais ou menos. Ele não colocou fogo em nada? Não colocou fogo em nada. Muito bem, muito bem. O sushi dele saiu uma merda. Ficou passando umas rolas gigantes. Isso é em outro dia, amor. Isso aí é uma gravação. É uma gravação. Agora, quando que você conheceu esse cara, meu? Como? Como é que foi? Conta a história aí. Ah, Zuckerberg fez a gente se conhecer, né? A gente se conheceu no Facebook. Nossa, que moderno. É, a gente é um casal moderno. A gente se conheceu no Facebook. Eu tava um dia fazendo uma limpa no meu Facebook. Tipo, ah, pra esses que eu conheço, não conheço, vou adicionar gente nova. E vi o Felipe ali. E assim, viu ele ali? E aí? E aí? Ele tinha me adicionado. E eu, opa, entrei pra ver, né? Óbvio, você vai stalkear quem é que tá querendo te adicionar. Aí eu falei, opa, uma sorte bonitinha. Hum, bonitinho ele. Hum, gatinho. Putz, namora. Tinha que ter um defeito. Se não fosse viado, tinha namorada. E aí ele namorava na época. É mais ou menos sempre assim, né? Se não é viado, tem namorada. É. Aí ele praticou bullying comigo nas minhas redes sociais por causa de uma foto minha. Que tipo de bullying foi esse? Não foi despeito, não? Não, não. Eu tirei uma foto, aí ele veio me zoar que eu parecia o Pelanza do Restart. E ele, ó, você parece o Pelanza. Que lazarento, cara. Aí eu mandei uma DM pra ele, um inbox, né, no Facebook. Falei, ó, você vai ficar praticando bullying nas minhas redes sociais? E aí dali em diante a gente começou a conversar. E aí eu morava em... Eu sou de Itajaí, né? Sou de Catarina. E o Felipe é daqui de São Paulo. E aí a gente demorou uns dois meses pra se conhecer pessoalmente. É, mas aí quando conheceu foi amor à primeira vista, meu? Foi, porque eu acho que já era meio amor antes de você conhecer a pessoa pessoalmente. Você só tinha que ver se realmente ia ter uma química corporal. É. Porque uma química de tipo, ah, de gostos, etc, ela já tinha. É. Eu acho que a gente não gosta de nada muito igual, mas... É. Em algum momento ali teve alguma coisa, gente. Já tem plano de fazer família, já? Família moderna? Não, é. Vivemos juntos e... Cachorro, pelo menos. A gente tem, a gente tem o que, né? Que daqui, ó... Ah, mentira, me trouxe. Cara, o negócio aqui tá ficando estúpido, hein? Agora sabe o que eu vou fazer. Eu vou temperar ele, cara. Isso tá tão cheiroso. E a gente vai comer isso com o quê? Com macarrão. Uau! Macarrão integral. Uau! Macarrão integral. Eu nunca comi macarrão integral. Isso é... vai ser... É bom, cara. Não tem farinha branca, né? Que bom, né? Não engorda. Agora tá fervendo aqui, já vou colocar. Acho que já, né? Acho que já, né? É. Eu não sou boa na cozinha, mas... Macarrão... É, sem enganar. Faz quanto, amor? Metade? Tá bom. Tá bom assim, né? Só pra nós dois ver. Ah, aqui está. Olha. Eilo. Olha... Coisa bonita. Como é que foi o convite pra você ir pra televisão, cara? Você curte fazer televisão? Então... É exótico, né? Fazer televisão. Mas exótico em sentido. É que é muito diferente. É que TV é meio irritante. Porque TV demora e tem muita gente. E aí você fala assim, ô, meu lapela tá torto. Peraí, peraí, que o cara do lapela vai vir. Pô, mas eu só posso botar pro lado? Não, 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 não. O cara é especializado, contratado para ser lapela. Então é tipo... As coisas poderiam funcionar muito mais rápido, parece. Eu já fiz Multishow, né? Faz dois anos seguidos que eu faço Multishow. Como é que foi fazer o Multishow? Eu fiz Web com a primeira vez. Que foi um programa que... Ninguém nem sabe... Como é que foi esse programa aí? Ah, tinha eu que é o Emora. Fábio Rabin. E a gente ficava comentando coisas da internet. Só que não eram coisas novas da internet. Eram tipo coisas velhas que a sua mãe recebia no e-mail dela. Que não era novidade pra ninguém, nem pra gente. Mas era engraçado isso, cara? Não, mas aí você tinha que comentar como se fosse inédito. Tipo, uau, que legal, o cachorro caindo. Ah, engraçado. Ah, esses diretor das... Sabe? E o programa não vingou. Era muito caro e não vingou. Foi muito triste. E depois disso eu fui fazer o Queimando a Roda. Queimando a Roda. Queimando a Roda. Porque a Roda não é uma rosca, né? É, é. Mas é um nome estranho queimando a Roda. Com Marrom, com capela, com vidossarro. Ah, eu conheço, conheço, conheço. Uma galera de stand-up, né? Que faz comédia. E aí eu fui fazer. Foi legal, porque é sempre um desafio diferente. Sei. Você já tentou fazer stand-up, já? Não. Não? Já me disseram que era pra tentar. Você acha que tem a manha? Ah, não sei. Eu acho que eu tenho a manha, mas acho que eu vou ficar gago na hora, sabia? Eu não sei. Eu sou péssima pra improvisar. Qualquer coisa. Juro. Qualquer coisa eu sou muito ruim. Joguei um dente de alho inteirão aí, vamos ver? Não vamos beijar ninguém hoje, né, Jó? Não, um só. Um dente só acho que é o suficiente. Acho que sim. É. Já pensou fazer stand-up? Eu não sei se eu consigo fazer. Eu acho que... Eu já falei aqui que eu consigo fazer. Você consegue conseguir falar, caralho? Se fosse igual ao do Michael Jackson. Michael Jackson não, do... Do Mike Tyson. Do Mike Tyson. Ah, tá. O Mike Tyson, ele fica contando a vida dele. Então fica passando umas fotos, assim, chave, e ele conta sobre aquela foto. E quando eu vi isso, eu achei super engraçado, cara. Eu falei, meu, isso aí tá aí um jeito de fazer stand-up. Porque tem que ter a manha de prender a atenção do público, falou? E contar coisas engraçadas. Isso é interessante. Isso é interessante, fazer o povo rir. Porque deve ser muito ruim você soltar uma piada e ninguém ri. Tá, vai, tá. Tá indo. Tá bonito, hein? Isso deve ser uma delícia. A gente pode experimentar. E se não dá pra comer com uma torrada? É isso que eu quero fazer. Quer experimentar assim? Quero, quero, quero experimentar com uma torradinha. Vou colocar já. Calma. Vamos ver, vamos ver se a torrada vai funcionar. Que beleza. Você viu, né? O seu mestre de culinária fica ali só olhando. A visita também fez, ó. Funcionou? Funcionou? Hum. Hum. Vê se tá muito forte pra você. Hum. Hum. Que delícia. Ficou bom. E o pinhão... Parece que ficou de passarinho, mas é muito bom. Não, mas o pinhão, ele não dá um outro chance. Hum. Nossa, nem parece que tem pinhão. É. Nem parece mesmo. Você vê a quantidade que tem de pinhão aí, né? Hum. Vou colocar o tofu, né? É, mas você é um cara que cozinha pra dar vida real? Sim, eu que comando a cozinha aqui. Quem comanda sou eu, cara. Sabe? Quando minha sogra não tá aqui, quem comanda a cozinha sou eu. Caraca. É. Eu gosto, eu curto fazer, sabe? Isso que é mais legal, né? É. E é só comida vegana? Só comida vegana. Faz quantos anos que você não come carne? Carne já faz uns 12 anos já. O vegan já é um ano, um aninho e pouco, mas é... Foi do ano. Mas eu sempre piso na bola, por causa do... Eu sempre acabo comendo um pedaço de queijo. Ah, mas aqui não tem como. É. Isso aqui é tofu defumado, hein? Hum. Bom, né? Eu não tinha comido, eu já tinha comido do outro, normal. É. Agora aqui... Esse aqui é o granfinário. Mas isso é de boa. O quê? É de boa, assim. Você sai pra comer nos restaurantes. Não, eu me ferro geralmente, cara. Mas geralmente eu vou em restaurantes vegetarianos, né? Restaurantes assim. Se não, eu como só salada. É difícil, né? Batata frita. O grande problema é que você acaba comendo muito mais carboidrato. Ele acaba engordando mais, né? Esse é o problema. Parece que engorda. As pessoas dizem, ah, o cara é vegano e tá desse tamanho. Parece que a gente só come salada, cara. Isso é ignorante que você aceita. Ah, acabou a minha ilusão. Achei que você só comia salada. É. É que você substitui, na verdade, por outras coisas. Será que ficou legal agora com esse tofu defumado aqui? Vai tocar uma musiquinha quando tiver esse igual programa de culinária? Tô em dúvida, hein? Tô em dúvida, vamos ver agora. O que que é? Do tofu defumado aqui que a Peter tocou aqui, véi. Vê se ficou. E aí? Hummm. Funcionou com o tofu? Acho que sim. Ficou defumado. Hummm. Bom, né? Nossa, isso só melhora. Melhorou. Uau. Bom, acho que já tá quase pronto o negócio aqui. Hummm. Realmente ficou muito bom. Hehehe. É por isso que é foda ser cameraman nessas horas, né? Hehehe. Cara, fica ali só filmando a gente comer. Hummm. Paty, vou misturar agora, né? Tá bom. Ó o macarrão integral como é que é, tá vendo? Ó, deixa eu pegar um. Deixa eu pegar um. É, ele tá com gosto de nada. O que eu queria saber, Paty. Eu queria saber como uma mina de Itajaí tá se virando em São Paulo, cara. Você curte essa cidade? Hummm, eu adoro morar aqui. É mesmo? Muito. A minha renite melhorou aqui. É mesmo? Como assim, cara? Exato. Eu falo pra todo mundo isso. Eu morava em Balneário, fazia tratamento. É. Pra renite, bronquite, sinusite, tudo quanto é. Acho que é esse aqui. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Acho que é esse. Eu acho que vai picar o macarrão. Só segura, né? É. Já deu uma outra técnica. E aí aqui não tem nada, porque aqui é seco, aqui é ótimo, que respiro melhor, vivo bem. Mas você dirige? Dirijo. É mesmo? Você fica feliz da vida dirigindo aqui em São Paulo? Ah, eu gosto. Porque eu saio de casa cedo. Eu sou a neurótica do horário. Eu também sou, cara. Eu sou super pontual, cara. Eu sou muito neurótica. É, é. Eu não fui pontual hoje naquela nação com o João. Desculpa, gente. Acontece. Mas eu sou. Porque a gente já mora num lugar meio longe, né? É. Então, tipo, qualquer coisa que você vai fazer mais pro centro de São Paulo, ah, você tem que contar com o fator trânsito, gente que bate atrás do outro. Sim. Acidente, carro que quebra no meio da marginal. Então, tipo, não adianta você sair de casa faltando 5 minutos do seu compromisso, que você não vai chegar. É verdade. Mas eu dirijo aqui. Dirijo carro, dirijo moto. E tranquilamente, tem medo de assalto ou não? Tem, todo mundo tem, né? Você é muito sossegada. Eu não tenho medo. Porque tem gente aqui que é muito paranoico, meu. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de, sei lá, me machucar, entendeu? Sei. Essa preocupação. Porque, como também a mãe é bem material, a gente compra de novo e etc. Agora, tipo, uma vida. Porque hoje em dia a galera tá meio sinistra, né? A galera rouba e mata. Pô, mas faz tempo isso, né, meu? Acho que agora tem mais divulgação. É, e aí você fica um pouco mais. É, e aí você fica um pouco mais. Mas eu também tenho uma teoria na minha cabeça que é, se eu não ficar pensando nisso, não acontece. Tá bom pra vocês? Tá ótimo. Tá, peraí. Ai, que bonito. Olha o cheiro desse negócio. Entendi. Ai, tá ótimo. Você quer mais um pouquinho só pra... Ai, eu quero, eu quero, eu quero. Lambos aqui por cima. Pra ficar... Ah, bonito, ó. Agora ainda falta... Isso aqui tá um prato gourmet? É. Olha só. Ainda falta o gran finale. Qual é? Que é o tofu raladinho por cima como o queijo ralado, né? Né? Olha que boniqueza, gente. Aí... Mas é tofu em mim, tofu no prato. É, mas aí a gente tem que dar tipo do que lado. Né? Ó. Olha, tá muito bonito. A gente pode merender esse prato por apenas 85 reais. É, então. Olha só. Opa, calma aí que eu ainda vou servir minha cerveja pra você, cara. Ai, você tem uma cerveja, né, Nelson? O Felipe me falou que você tinha invejando muito que ele tem uma cerveja própria e eu... Cá está a cerveja. Gelada. Geladíssima. Gelou rapidinho essa aqui. Mas eu sou menor de idade, eu posso ver. Menor de idade? Você tem idade de tamanhinho, cara. Quanto é o seu tempo falar nisso? Eu? É. Quando é que vai passar esse programa? Daqui a um mês e meio. Ah, então eu já botei 26 até lá. Você é muito jovem, cara. Criança, meu. É, né? Que coisa, cara. E muita mãe e não vê coração. Eu podia ser seu pai, sabia? Meu pai? De 51, pô. Meu pai não é tão velho assim. Ficou mal? Eu estou tentando pensar quantos anos do meu pai tem. 48. É, eu sou mais velho que seu pai. É? Caramba, cara. Você está bem melhor que ele, eu acho. É que o rock alivia, né? Eu acho que ele desestressa, né? O rock conserva, né? Olha. O copo é do tamanho da minha cabeça. Olha. Você não usa roupa no rocker? Eu não uso a roupa de tiozinho. Ah, tá. Sapato com o Cabraz. A gente já ia tá. E não tem que... Cabelo lambidinho. Cabelo com um bover. Você vê que você gosta de deixar crescer o seu cabelo. Ai, acho sensacional. É. Você olha o cara de trás. Saúde. Saúde, vamos ver. Ah, tá bem gelada. Nossa, que delícia. Delícia, né? Você é boa mesmo. Ah, eu ia ficar o dia inteiro bebendo em casa se eu tivesse uma cerveja minha. Não ia pagar por ela? Você faz isso? Cerveja da Paty? É? Já pensou? Você faz isso? Você fica bebendo sua cerveja em casa porque você não paga? De vez em quando tem mais. Tem do Ratos, né? Né? E essa minha é gostosa, mas eu não bebo muito porque eu acho que ela é muito pesada. Você achou? Acheou uma delícia. Olha que bonito. Vamos experimentar o macarrão? Hummm. Bom, eu só não morri com o creme. É, não morreu. Esse negócio tá bom, hein? Não morri com o creme. Agora as pessoas vão ficar xingando a gente que a gente não sabe comer macarrão. Aqui, ó. Eu como assim, meu. Corre, corre, corre. Você come a carne com colher? Não. Eu pico ele todo em casa. Não, eu pico ele, eu pico ele. Atenção. Um, dois, três, já. Tá de restaurante. Hum, hum. Tá melhor que o restaurante. Nossa, meu. Olha, depois que você engole, fica muito gostoso, cara. E esse molho combina com tudo. Nossa, meu. Combinou com o macarrão. Que bom, cara. Combinou com a torrada. Sabe o que eu tô? Achei com um pouquinho mais de sal. Dava o chance. Ah, eu não como ainda muito saudade. Cadê aquele sal assim, ó. Vem aqui. Pronto. Pessoal de rico. Nossa. Deixa eu ver agora. Agora ficou bom. Agora sim. É só tirar isso aqui? O que que eu faço pra você? Quero. Isso não tem na minha casa. Pronto. Uau. Gente. Ah. Nota. Me convida mais hoje pra gravar, João. Nota, nota o macarrãozinho. Comenda ali. Nota. Ah, dez. Dez? Ficou bom, meu. Ficou bom, cara. É só a cerveja. E você costumava comer comida vegana assim? Ou você é normal? Uma pessoa normal? Eu não como muita carne vermelha. Porque lá em casa a gente não come. A gente não come muita fritura também. Felipe tem problema de estômago. Então a gente não come muita fritura. Não come nada muito pesado. Mas um desse aí dá pra fazer pra ele, cara? Tranquilo. Tranquilo. É uma delícia, meu. Muito bom. Fácil. Viu como é fácil fazer? Fica perfeito, rapidinho. Chique. Gourmet. Chique. Boa e chiquilícia. Uma delícia. O que tem de mais caro aqui é o tofu defumado. Você vai surpreender a sua visita. Você surpreende quem você chamou. Ou o seu marido. Ou o seu bem-querer. Sua amante. E, pô, curtiu? Muito. Então vamos ficando por aqui, então. Nesse panelaço. Né? Paty, obrigado. Ela deixou meu convite. É legal. Semana que vem... Eu me sinto muito pequena, né, gente? Olha aí. Seus filhos são maiores que eu. Seus filhos são maiores que eu. Eles têm, tipo, 10 anos. Mas tudo bem, cara. O tamanho do documento. Tudo bem o quê? Tudo bem o quê? O tamanho do documento. Semana que vem eu volto com mais uma pessoa interessante. Um prato sem crueldade aí pra vocês curtiram aí. Falou? Curtam-me. Divulguem-me. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Paty, curtiu então? Muito. Muito. Aqui, ó. Acabou, gente. Recomenda aí. Recomenda. Ó. Saíra, gente. Vem assistir. Vem aqui. Se inscreve no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Porque essa receita vale a pena ser compartilhada. E se a pessoa fizer? E se a pessoa fizer a receita? Ela pode mandar foto pra gente. Eu vou mandar a minha, tá? Vai mandar? Vai fazer? Vou mandar, vou mandar. Vou fazer em casa e vou mandar.